Vamos lá, então. Olha, vamos mudar de assunto. Morreu hoje cedo o jornalista Paulo Henrique Amorim, da TV Record. Estava fora do ar já desde o mês passado. Fefito, o que aconteceu? Qual foi a causa da morte? A notícia pegou a todo mundo de surpresa, porque o Paulo Henrique Amorim não dava sinais de nenhum tipo de doença ou de mal súbito. Ele, inclusive, foi colocado na geladeira pela Record há cerca de um mês, quando apresentou o Domingo Espetacular em um domingo. E na segunda-feira recebeu a notícia de que não voltaria, de que seria substituído. O contrato dele iria, inclusive, até o ano que vem e eles ainda nem teriam negociado um destrato, nem nada. Ele estava ainda entendendo o que ia acontecer com a carreira dele na televisão, porque ele mantinha também um site chamado Conversa Fiada. O Paulo Henrique Amorim chegou de um jantar com amigos ontem na casa dele e passou mal durante a madrugada. A suspeita de infarto ele tinha de 77 anos. O Paulo Henrique Amorim tem uma dessas vozes, que são vozes marcantes no jornalismo, não só pelas coisas que ele fala, mas também pelo timbre da voz. A gente tem o Paulo Francis nos anos 90, que a gente, ao fechar o olho, se ele falasse já sabia que era ele. No caso do Paulo Henrique Amorim com Olá, Tudo Bem? Eu não sei imitar ele tão bem quanto o Vini imitaria. Olá, Tudo Bem? Paulo Henrique Amorim, pois é, exatamente, é o Paulo Henrique Amorim gripado, pois é, a gente já sabia que era ele que falava também. O Paulo Henrique Amorim tem uma carreira extensa, viu? Passou por veículos como a Manchete, pela Globo, a gente já viu ele na Globo há muito tempo, inclusive no Fantástico. E na Record ele fez história. Por que ele fez história na Record? Além de ter apresentado o jornal da Record à noite, ali, ele fez história porque ele ajudou a lançar o Tudo a Ver, que é um formato muito vencedor e marcou uma época. Era uma revista eletrônica, em finais de tarde e comecinhos de noite, ali na Record, em que falava-se de tudo, de política à moda. Pouco tempo depois, quando o formato se esgotou, ele também ajudou a lançar o Domingo Espetacular. E não é só o Domingo Espetacular e o Tudo a Ver, que podem ser considerados lançamentos do Paulo Henrique Amorim, não. A Cris Flores e a Ana Hickman também, que são muito estrelas hoje em dia, são grandes estrelas hoje em dia, elas também são lançamentos do Paulo Henrique, que apostou nelas, inclusive na época do Tudo a Ver, a Ana Hickman para comentar moda, a Cris Flores para comentar celebridades, e depois viraram grandes apresentadoras da Record, a Cris hoje está no SBT, inclusive. O Paulo Henrique era uma voz muito contra a história na imprensa e despertava muitos ódios, inclusive. Ele era assumidamente de esquerda, não se pode negar isso, mas também metia os pés pelas mãos em muitas e muitas vezes. Ele tinha dezenas de processos, alguns nos quais ele chegou a ser condenado. Do Heraldo Pereira, me lembrei, né? Exatamente, foi um dos mais recentes. Mas olha só, em 2015, por exemplo, ele foi condenado pelo TJSP a pagar 23 mil ao Merval Pereira, jornalista, por chamá-lo de jornalista bandido. O Gilmar Mendes, por exemplo, moveu duas ações contra ele. O advogado Alberto Toron, o Nélio Machado, o Paulo Preto, o Heraldo Pereira moveu uma ação criminal e cível por racismo contra ele. O Lazier Martins, o Alicama, o diretor de jornalismo da Globo, também moveu duas ações contra ele. Por causa do livro Não Somos Racistas, do Alicama, inclusive, o valor passava 60 mil reais de indenização na época da condenação em 2014. E em 2012, também o Daniel Dantas, banqueiro, também o processou. Então, assim, ele não tinha a vida mais tranquila do mundo no jornalismo. Ele sempre tinha opiniões muito fortes, que, às vezes, eram justas ou não, dependendo do seu ponto de vista ideológico, mas que, certamente, não deixavam ninguém calado. Todo mundo tinha alguma coisa a falar sobre o Paulo Henrique Amorim. A Record confirma a informação da morte dele. Ele deixa uma mulher, a mulher, a Georgia Pinheiro, e uma filha também. Ele começou a carreira dele nos anos 60. Chegou a trabalhar na revista Realidades, que também é um marco do jornalismo da História Abril, criada pelo Vitor Tivita. Também trabalhou na Veja e na TV Cultura também. Já ganhou o Prêmio ESC, que é o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro, em 1972. Então, a gente não está falando de alguém com carreirinha, não. A gente está falando de carreirão, nesse caso. Vai fazer falta o Paulo Henrique Amorim. Se você quer saber mais sobre ele, tem um texto sobre ele no meu blog, jp.com.br barra fefita.